Fala galera do Frutíferas Orgânicas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Austin Frade. Bom pessoal, nesse vídeo aqui, na verdade, eu estou com a dúvida também, mas pelas pesquisas que eu fiz, quem tiver um conhecimento técnico para poder afirmar o que está ocorrendo aqui com as minhas videiras esse ano. Isso aqui que eu estou filmando para vocês, pessoal, é neagara rosada. Só que essa neagara rosada esse ano, ela está pegando mais escuro do que o normal. Se você observar assim, parece que ela é até uma Isabel de tão escura que ela está ficando. Vou estar mostrando aqui para vocês as folhas. Aqui é uma das folhas, aqui é o verso da folha, outra folha, observem bem, está vendo? Mais folhas aqui, deixa eu ver se tem algum broto aí. Tem uma folha menor, tem uma brotação aqui para vocês verem como é o broto, está vendo? E eu tenho aqui, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, ou no comentário fixo também, o vídeo de eu colhendo essa uva aqui no ano passado. Ela é uma uva de pé franco, essa aqui foi plantada no dia 1 de nove de 2018, tem um ano e três meses mais ou menos. Alguns outros cachos que entram em maturação. E ela, então, esse ano ela está pegando mais cor que o ano passado. Pelo que eu estudei, pessoal, alguns materiais aí da Embrapa e outros sites confiados aí com o Bepagre, eu sei que por ela ser de pé franco, ou seja, de estaca, para quem não sabe, ela já sofre algumas variações mesmo. Outra coisa também é que acontece algumas mutações somáticas, que eu acredito que é uma das coisas que possa estar acontecendo aqui. Vou estar mostrando ela de cima para vocês verem aqui, olha lá, mais as folhas, mais detalhes nas folhas, né? Que a videira a gente consegue identificar num conjunto, né? Pelas folhas, pelos brotos novos e, principalmente, aí pelos frutos, né? Então, essa aqui é a Niagara, né? Embaixo, então, vai estar o vídeo do ano passado aí, eu fazendo essa colheita, tá? Quem souber aí, por favor, me ajudar a desvendar esse mistério, ficarei grato. Vamos ver se eu estou errado aí com as pesquisas que eu fiz aí. Agora nós vamos lá em cima para mostrar para vocês a Niagara branca. Essa realmente era branca. Vocês vão ver o que está acontecendo com ela. Bom, pessoal, então, essa aqui, então, é a nossa Niagara branca e, olha só, ela está pegando uma cor agora. Primeiro estava um dourado, agora, depois do dourado, ela começou aí a ficar meio rosado, rosado claro. Tem essas outras aqui do lado aqui, ó, um outro rosado. Esse aqui está mais rosado ainda, ó, né? Uma das coisas que eu pesquisei aí, também, igual eu tinha falado anteriormente, por essas mutações somáticas, às vezes, pode acontecer, inclusive, no mesmo cacho, né? De ficar algumas bagas aí rosadas e outras brancas, né? Ou também, às vezes, um cacho rosado, outro branco, rosado e branco e por aí vai. Então, peço ajuda, né? Se tiver algum expert no assunto e poder afirmar essa pesquisa que eu fiz, né? Se o que está ocorrendo é isso, mas que, de fato, ela está ficando rosada e está sem dúvida nenhuma, né? E, mais uma vez, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo fazendo a colheita dela, mostrando, inclusive, como que você olha o ponto de colher, né? O cabinho dela, observa, já está no ponto, na verdade, está uns 3 centímetros aqui já marrom da mesma cor ali do corpo da videira. Olha só, está vendo? Então, ela já poderia ser consumida, né? Inclusive, eu deixei uns ali, ó, que já estão no ponto, pessoal. Deixei ali para os passarinhos, eu nem saquei, está vendo? Tem dois cachos ali, ó. Aqueles dois cachos também já estão no ponto, já estão bem doces. Eu peguei uma baguinha para me provar, já está doce e está acontecendo isso aí. Eu vou estar mostrando ali embaixo para vocês verem o pé dela, né? O pé franco e a data. Aqui, pessoal, esse aqui, então, está onde ela está plantada, tá? Olha só como é que está a espessura dela. Ela foi plantada, pessoal, no dia 1 do 12 de 2017. Ou seja, hoje é dia 14 do 12, ou seja, está com um ano em alguns dias só de vida. E está aí o espetáculo aí, tá certo? Então, fica aí a minha dúvida, né? No seu segundo ano, ela está produzindo aí 27 cachinhos, ó. Adubação 100% orgânica. Aí, quem tiver aí, pessoal, né? A solução é conseguir afirmar aí essa pesquisa que eu fiz, ficarei grato a todos aí. E se Deus quiser, na hora que chegar a hora, com certeza eu vou fazer a colheita com vocês aí, beleza? Não percam, hein? Abraço, valeu!